Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha santa Uma mãe é sempre mãe de um filho que chora ou canta Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, que é o mais bonito trajo, que é o mais bonito trajo Que é a mais bonita moda, eu não sei o que é de usar Para te agradar, oh linda rosa Oh minha mãe, minha mãe, oh meu pai do coração Por muitos anos que viva, não lhes pago a criação Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, que é o mais bonito trajo, que é o mais bonito trajo Que é a mais bonita moda, eu não sei o que é de usar Para te agradar, oh linda rosa Oh minha mãe, minha mãe, oh minha mãe, minha amada Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada Minha mãe me deu um lenço e eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo, que é o mais bonito trajo, que é o mais bonito trajo Que é a mais bonita moda, eu não sei o que é de usar Para te agradar, oh linda rosa Eu quero andar em cabelo, que é o mais bonito trajo, que é o mais bonito trajo